Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. O tênis. O tênis dá muita polêmica. Quando eu posto story treinando de All Star, o que eu recebo de xingamento? Os caras falando que é errado, que não pode. Até hoje, né? Explica esses negócios do All Star. Por que é tão usado no powerlifting? Cara, porque a gente precisa usar um tênis com o menor solado possível, né? A gente usa bastante o All Star, principalmente no terra. Porque a gente precisa ficar próximo ao chão e precisa ter um solado duro e reto. Enfim, se adaptar na anatomia do pé, né? Pra você conseguir ficar mais próximo ao chão. Quando a gente usa um tênis de running, e eu já competi com tênis de running, inclusive naquele campeonato sul-americano, porque eu não tinha dinheiro pra comprar outro. Mas se você for ver as fotos, eu competi já com tênis de running. Você pode competir, tá? Não é que não existe. Aquele que tem a molinha? Aquele que tem a molinha atrás e tal. Mas quando você usa um tênis desse, principalmente no terra, né? No agachamento também. Você amassa, né? A hora que você puxa o peso, o solado vai dar uma amassada, vai dar uma compensada. E isso tira a sua estabilidade. Por isso que usar tênis retos e com solado duro é muito melhor e acaba sendo muito mais eficiente. Mas até o próprio All Star já tá meio que caindo em desuso, porque agora o pessoal tá falando bastante da importância dos dedos, né? De você conseguir espalhar os seus dedos, né? E o All Star, ele tem essa ponta fechada que os seus dedos ficam um por cima do outro, assim, né? Tem pessoas que não conseguem nem afastar nada o dedo, né? Fica bem junto dentro do tênis. E isso daí, algumas pessoas argumentam que também tira a estabilidade, né? Mas assim, cara, muita gente usa All Star há muito tempo, assim, sabe? Em compensação de... Eu sempre vejo o cara do powerlifting usando All Star. Sempre, sempre. Desde a época do Arnold Schwarzenegger o pessoal usava. Sim, mas ele é bom, tipo assim, dos tênis comerciais comuns que eu posso encontrar, porque eu sei que tem os de específico pra lifting, né? Tem, tem. Que aí já são bem caros, que é pro cara que eu acho que tá levando mais a sério, né? Mas pra pessoa comum, qual é o melhor tênis? É o All Star ainda? Cara, tem o All Star, tem o Vans, né? Também. Eu diria, assim, que qualquer tênis que tenha essas características, seja reto, né? A sola reta, o mais baixo possível e seja duro, né? Eu diria isso. Não é nenhum tênis, assim, específico em si, sabe? Mas, assim, a característica do tênis que é importante é você tá próximo ao chão e ter uma base estável, né? Um tênis que não esporrega, sabe? Treinar com tênis de molinha e nem pensar. Nem pensar, cara. Puta, horrível. Tem mais uma pergunta aí? Eu não sei se foi respondida a dele aqui, a do Cauã. Márcio, existe um número de repetições... Não, não é essa aqui. Eu pulei. Eu pulei. Márcio, existe um número de repetições...